Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi William e hoje eu irei falar sobre o novo filme da Marvel, Eternos. E vou dizer o que eu achei do filme pra vocês. Então, roda a vinheta. Bom, no filme acompanhamos Eternos, que são seres que chegam na Terra para proteger os humanos e para salvá-los. Mas eles que só podem salvar os humanos se os Deviantes estiverem envolvidos. E todos os Deviantes acabam morrendo, os Eternos matam todos. Só que depois de muito tempo, eles acabam voltando mais fortes, podendo absorver os poderes dos Eternos. Tendo eles que se juntarem novamente para deterem os Deviantes. Bom, pra começar, eu achei que o filme tem uma fotografia muito linda. O filme tem efeitos especiais e locações externas impecáveis. E acho que é o filme da Marvel que se sai melhor em quesito de fotografia. E uma das coisas que eu estava mais duvidando do filme, era de como eles iriam desenvolver 10 personagens. 10 Eternos. E o filme acabou me surpreendendo porque cada personagem teve seu desenvolvimento próprio. Tendo alguns Eternos protagonistas. Que é o caso da Athena, do Icarus e da Cersei. Sendo inclusive os meus favoritos, o Kingo e a Cersei. E tipo, foi uma tarefa muito difícil, já que eram 10 personagens que nunca tinham sido apresentados antes. O máximo que a Marvel já tinha feito foi em Guardiões da Galáxia. E acho que o filme faz melhor em termos de desenvolvimento de personagem. Já que são bem mais personagens do que Guardiões da Galáxia. Mas claro, na minha opinião, Guardiões da Galáxia ainda é muito melhor. E o filme acaba falando sobre os erros e acertos dos seres humanos. Falando também que os erros são muito importantes para a evolução da humanidade. Quando você disse, good bye. Também explicando porque os Eternos não apareceram na saga do infinito. E o início do filme é um texto falando sobre os Eternos, os Deviantes e os Celestiais. Que me fez lembrar muito Star Wars. E o filme também tem um início dos Eternos sendo criados e indo para a Terra sensacional. Eu achei muito bom o início do filme. E o filme estava ganhando meu coração até o final do segundo ato. Nessa parte, o filme acabou se perdendo, na minha opinião. E ficando bem mais confuso do que já estava. Porque eu pensei que o filme ia falar bastante dos Celestiais. Mas eu achei bem fraco o que eles falaram. Acho que ficou bem confuso. E inclusive a parte daquele Deviante que está dentro da Terra. E que a Terra toda vai explodir. E os Eternos vão tentar deter. E a Cersei acaba despertando os seus poderes. E eu achei essa parte bem confusa mesmo. Acho que poderia ser mais explicada. E o filme tem 2 horas e 37 minutos. E acho que o filme poderia ser menos longo para cortar algumas partes. Ou o filme ser mais longo para acrescentar algumas coisas. E o filme tem um grande plot twist. Já que tem um eterno traidor que é o Icarus. Que acaba traindo os Eternos. E eu acabei me surpreendendo. Porque eu pensei que o Drigg, né? Ele ia trair os Eternos. Por causa que ele tem umas características meio de antagonista. Mas o antagonista, no caso, foi o Icarus. E outro plot twist do filme é que a Jax, a líder dos Eternos, sabia que a Terra iria ser explodida. Ela iria ser destruída para sair um Celestial de lá. E a Cersei acaba também descobrindo isso. E tenta impedir se juntando com os Eternos. Que ela não via há muito tempo. Explicando também a Atena ficar controlada algumas vezes. E lutar contra os Eternos. Já que ela estava lembrando dos mundos destruídos. Que ela já salvou. E os Eternos, depois que o mundo é explodido. Eles vão para um lugar e a memória deles é apagada. E a Cersei, ela acaba descobrindo isso. Sendo que o Icarus já sabia. E não contou para ela. E a Cersei acaba falando isso para os Eternos. E eles vão tentar impedir para que a Terra não seja destruída. Inclusive, depois que os Eternos acabam matando o Celestial que estava na Terra. Outro Celestial acaba pegando os Eternos. E o filme acaba. E apesar dos erros, eu acabei gostando do filme. Acho que pela direção da Chloe Zhao. Que eu achei um filme bem diferente dos outros. É um filme que foge bastante da fórmula Marvel. E acho que é um dos filmes mais diferentes do MCU. Ele não é o melhor filme da Marvel para mim desse ano. Acho que eu ainda prefiro o Shang-Chi, né? Mas o filme é bom. Eu dou nota 7. Enfim, o filme não é essa bomba que estão falando. Mas ele também está longe de ser o melhor filme da Marvel. Sem contar que o filme tem duas cenas para os créditos. Que eu vou falar delas. E falar também do futuro do MCU. Após essas duas cenas para os créditos. Num próximo vídeo do canal. E bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Porque estamos quase aos 500 inscritos. E também não se esqueça de me seguir no TikTok. Que o nome está aqui. Tchau!